É interessante nós vermos esse ressurgimento da ciência depois de tanto movimento anti-ciência. Talvez não precisamos mais insistir que a Terra redonda não é plana e que o aquecimento global é uma ameaça para a humanidade em função desse interesse despertado para a ciência. Essas pessoas podem ser anti-ciência, mas na hora que aparecer uma vacina contra a Covid-19, eu acho que elas vão lá tomar a vacina. E é interessante também pensar que nessa batalha que a humanidade trava contra esse inimigo invisível e insidioso, a vitória dessa batalha não será anunciada em primeira mão nem por um político nem por um general. Ela vai ser anunciada pela equipe, pelo grupo de pesquisas que terá descoberto a vacina contra esse inimigo. E aí